Hotel Oberland e Shopping Eisenbahn apresentam Terça da Comédia, o melhor do stand-up comedy Com Kwesi Mendoza, Junior Chicó, Ju Querido e Vinícius Stael Terça, 26 de julho, a partir das 20h na Pizzaria e Chopperia Mistureba Ha ha ha, venha rir, esqueça a crise e acabe com o estresse Terça da Comédia, com o melhor do stand-up comedy 26 de julho, a partir das 20h na Pizzaria e Chopperia Mistureba Patrocínio, Paulo Marins Imóveis, Doce Mania, Imagicri Aqua Fitness, Gráfica Aline, Boa da Serra, TVC Canal 6 Reservas 2523 2747